Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Bom dia, presidente Marisol Santos, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais aqui no plenário. Eu quero fazer um voto de congratulação ao Congresso Nacional e aos deputados do Congresso Nacional ontem que mantiveram a prisão do denunciado de ser o mandante do crime que ceifou a vida da vereadora Marielle da cidade do Rio de Janeiro. Um crime que teve uma série de problemas, de obstrução da justiça, de impedimento do Estado Democrático de Direito, que tem como mandante um deputado federal e que, ainda bem, que mais de duzentos e poucos deputados federais seguiram o que rege o Estado Democrático de Direito e que nenhum parlamentar ou político está acima da lei, especialmente quando se trata de um crime de morte. Então, queria deixar registrado aqui esse voto de congratulação. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores. Gostaria de fazer um voto de congratulação pela passagem do aniversário do meu amigo Valtinho da Osoto Júnior, que tive a honra de poder proporcionar para ele o título de cidadão caxiense, uma pessoa sensacional, do bem, que tenho certeza absoluta que a nossa amizade se fortaleceu ainda mais por tudo que ele fez, tenente Cristiano por Caxias do Sul, pela Juventude, um empresário da mais alta qualidade do nosso município. Então, parabéns, Valtinho. Te desejo muitas felicidades, muita saúde e muito sucesso na tua vida. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereadora Rose Frigieri. Meu voto de congratulação, bom dia primeiro, bom dia a todos, a todas. Meu voto de congratulação vai no mesmo sentido do voto do vereador Lucas Carenhato, porque realmente acho que isso é simbólico para o país, manter a... Nós falamos tanto em impunidade, mas parece que deputados que defendem a necessária punidade de pessoas, de bandido, como falam, em outros momentos voto para liberar. Então, parece que tem bandidos bons e bandidos não tão bons assim. Então, por sorte, né, ou por coerência, o Congresso manteve a prisão. E isso é muito importante, simbólico para nós, vereadores e vereadoras, que também muitas vezes podemos estar expostos a situações semelhantes. Então, era essa a minha fala nesse momento. Com a palavra, vereador Gemerson Hoffmann. Bom dia, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, nas redes sociais. Quero me juntar ao voto de congratulações do colega e vereador Bressan, ao grande Walter Tausoto Júnior, que prestou e presta um grande trabalho para a comunidade Caxias do Sul, bem como ao Esporte Clube de Juventude, presidente do Esporte Clube de Juventude e, por vários anos, presidente de marketing do Esporte Clube de Juventude, uma pessoa fantástica. E quero sugerir à casa um voto coletivo, porque ele foi um grande empresário de renome, é um grande empresário, uma grande pessoa. E lá no meu início, no meu sonho de futebol, a primeira camiseta que ganhei do Esporte Clube de Juventude foi do Walter Tausoto Júnior, que ele tinha lá, a construtora WDZ. Então, quando eu tentei ser jogador de futebol, meu primeiro padrinho neste meio foi o Walter Tausoto Júnior. Muito obrigado. Com a palavra, no espaço das pequenas comunicações, vereador, tenente Cristiano Becker. Bom dia, bom dia a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui nos assistindo presencialmente, quem está nas redes sociais também. Quero me juntar ao voto de congratulações do vereador Adriano Bressan. Parabéns ao nosso grande amigo, Valtinho Dausoto, que muito faz por Caxias do Sul também, pelo esporte. Parabéns pela lembrança, vereador Adriano Bressan, em voto de congratulações do Valtinho Dausoto. E também felicitar a colega servidora municipal, Kelly de Andrade Jimenez, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística, aqui do município de Caxias do Sul, que está em festa hoje também. Felicidades a Kelly Jimenez. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Sem mais inscrições, encerramos o espaço das pequenas comunicações.